Olá, Diálogos, qual o caminho seguir numa semana especial tratando de um tema muito importante, mas ao mesmo tempo um tema sangrento, o abuso infantil. O desafio da igreja foi lá para a região norte para mostrar essa realidade triste, realidade que não é só do Amazonas, mas de várias partes do mundo. E você pode acompanhar no programa de hoje pessoas que ajudam outras pessoas que são as vítimas a superarem o drama. Acompanhe. Nós levamos como uma meta para a nossa vida que nenhuma das crianças e nenhum adolescente passe por isso. Porque mesmo a gente não passando, não sabendo como é a dor, mas nós vemos relatos, nós ouvimos esses relatos, nós vemos como é a realidade, que o processo, depois que uma criança e uma adolescente são explorados e abusados sexualmente, leva-se um tempo até que eles sejam assim, consigam se inserir na sociedade e passam por diversos traumas, diversas complicações no decorrer desse processo todo. Um Estado com uma dificuldade muito grande na questão de políticas públicas para a criança, por conta das características do Estado. Você imagina que você tem um Estado que tem um fator amazônico muito forte em cima dele, né? Você tem um Estado onde as ruas são rios, né? Você tem um Estado onde tem 62 municípios e esses municípios, grande parte dele com a quantidade da população vivendo em comunidades. É muito difícil você chegar num local onde as pessoas entendem que o abuso sexual é normal, que criança pode casar com homem adulto, que a criança ou adolescente pode engravidar. Então você chega levando de que a criança tem que ser protegida, a criança é prioridade absoluta, num lugar onde de fato não existe isso, é um desafio muito grande. É o trabalho de mostrar que é possível, mesmo com dor, reescrever a história. E a Vanuz é a prova de que mesmo depois de tantas violações e tanto sofrimento, é possível recomeçar. Eu sofri violência sexual com seis anos de idade, dos seis aos nove anos. Então, assim, dentro da minha família, com padrasta alcoólatra, uma mãe que sofria violência doméstica, que ele batia nela. Então eu era a primeira filha, no caso da minha mãe, e ele com a minha mãe já tinha mais cinco filhos, tudo pequeno. E eu sofri violência sexual em casa, dentro de casa. Eu fiz muitas fugas do lá, eu fugia de casa, via nas ruas, às vezes aqui, como você conhece aqui, é muito barco. O nosso meio de transporte para outra cidade é barco. Então muitas vezes eu chegava no centro da cidade, pegava um barco e ia embora. Foram muitas fugas do lar, abrigos do Estado, até que ela chegou à casa, mamãe Margarida. Que antes eu estava morta, e aqui eu revivi. Então, assim, o trabalho da instituição, tanto comigo, mas também com a minha família, com a minha mãe, foi de suma importância na minha vida. De entender que não é só adolescente, mas é uma família. Uma família adoecida, uma família que precisa de ajuda também. Agora, o trabalho da Vanusa é resgatar a vida, a dignidade e a autoestima dessas meninas que se perderam pelos abusos. Diante de um cenário devastador de vulnerabilidade, de abusos, de violência, a igreja em Manaus permanece forte, enfrentando os desafios e levando esperança. Na vida de uma pessoa é um flagelo. Nós, atendendo pessoas adultas, nós vamos percebendo como isso tem uma incidência tão forte, tão grande, a vida inteira. Até conseguir se libertar, conseguir dizer para alguém que já é um processo de libertação e de cura interior, leva um tempo muito grande. E nós estamos aí tentando ajudar como igreja. Legenda Adriana Zanotto